Você já imaginou viver em um lugar onde o chão treme o tempo todo? Rios de lava cortam a paisagem e vulcões gigantes explodem sem aviso? Bem-vindo a Io, a lua mais vulcânica do Sistema Solar, um dos mundos mais extremos já descobertos. Já visitamos alguns lugares pelo Sistema Solar antes, de extremamente quentes a extremo frio. Mas agora, o próximo desafio é uma lua vulcânica e gelada. Vamos explorar como seria a vida ou a tentativa de viver nessa verdadeira montanha russa cósmica. Eu sou o Gabriel Nogueira e você é sempre muito bem-vindo por aqui. E se gostar do vídeo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdo sobre o cosmos. A lua Io é uma das quatro grandes luas de Júpiter, mas apenas uma das 95 luas totais do planeta. E é a quarta maior lua do Sistema Solar. Mas definitivamente é a mais radical. Sendo um pouco maior que a nossa lua, Io está repleta de enormes lagos de lava derretida, maiores do que uma cidade média. E também é coberta por mais de 400 vulcões ativos. Isso mesmo, 400. Sua superfície é uma mistura de enxofre, dióxido de enxofre, lava e crateras que lembram um inferno congelado. Ou melhor, fervente. Isso porque a temperatura perto dos vulcões pode chegar a 1600 graus Celsius. No entanto, 160 graus Celsius negativos nas áreas sombreadas. Um verdadeiro paradoxo térmico. E aqui vem um problema. Afinal, não se sabe o que você teria que se preocupar primeiro. O frio ou o calor? Você não quer terminar sua jornada tão cedo. Bom, antes de descobrir como seria viver em Io, é preciso saber como poderíamos chegar lá. Como Júpiter orbita o Sol em uma órbita elíptica, a distância entre ele e a Terra muda constantemente. Em seu ponto mais próximo de nós, Júpiter fica a 588 milhões de quilômetros de distância. A sonda New Horizons, lançada em 19 de janeiro de 2006, levou um ano e meio para chegar na órbita de Júpiter e logo depois seguir para Plutão. Então, é claro que enviar suprimentos para essa lua não seria nada fácil, rápido ou barato. Bem, agora um lugar para pousar é o próximo desafio. Existem centenas de vulcões ativos, muitos dos quais entram em erupção sem aviso. Essas erupções podem lançar material a mais de 500 quilômetros de altura. O que representa risco direto para qualquer nave em aproximação ou pouso. Além disso, há rios de lava, solos instáveis e depósitos de enxofre que podem afundar ou desmoronar com o peso de uma nave. Boa sorte tentando pousar! Esse não é um lugar típico de 5 estrelas. Então, para evitar maiores problemas, é melhor ficar longe dos vulcões. Porém, em um lugar onde você possa receber um calor ideal para se aquecer contra o frio extremo. A grande atividade vulcânica de Io é causada pelas forças de maré de Júpiter. A superfície é constantemente sacudida por terremotos causados pela intensa gravidade de Júpiter e até mesmo de outras luas próximas, como Europa e Ganymedes. E como se isso não bastasse, a radiação ao redor de Io é tão intensa que mataria um ser humano em minutos sem proteção. Estar em Io é como viver no meio de um forno de microondas, com terremotos e lava. Mas Io é uma terra de fogo e gelo. O que você realmente precisa é de um bom capacete espacial e garantir que a filtragem de ar esteja funcionando. A melhor forma de durar aqui são com colônias isoladas e protegidas. A energia poderia vir do calor dos próprios vulcões, uma fonte quase infinita. E com bastante criatividade, água e oxigênio poderiam ser importados de outras luas de Júpiter, como Europa. Uma dica, não tente usar um traje resistente ao fogo por aqui, pois você precisa estar com um traje resistente à radiação. Ela é o maior perigo aqui. E isso é por causa de Júpiter. Júpiter tem o campo magnético mais poderoso do sistema solar, cerca de 20 mil vezes mais forte que o da Terra. Esse campo forma uma estrutura imensa chamada magnetosfera, que se estende por milhões de quilômetros. Io orbita dentro dessa magnetosfera e de vez em quando cruza as linhas do campo magnético a cada 1.8 dias. Ao se mover por essas linhas, Io age como um gerador de eletricidade. O que acaba criando uma corrente elétrica gigantesca entre Io e Júpiter, chamada de tubo de fluxo de Io, com até 5 milhões de amperes. Esse tubo de fluxo transporta partículas altamente energéticas, como elétrons e íons, criando um ambiente de radiação extrema. Isso poderia danificar eletrônicos, painéis solares e sistemas de comunicação. Bem, já me parece que Io não tem nada de bom a oferecer a você. Além de tudo isso, ao redor de Júpiter também existe algo chamado de touro de plasma. Ele é formado por partículas ionizadas que vem da lua Io. Os vulcões ativos na superfície liberam grandes quantidades de gás, principalmente dióxido de enxofre. Parte desse material escapa para o espaço e interage com o intenso campo magnético de Júpiter. O campo magnético de Júpiter captura essas partículas, ionizando-as e acelerando-as. Isso cria um anel toroidal de plasma, ou seja, em forma de rosquinha que gira em torno de Júpiter seguindo a órbita de Io. O problema é que essas partículas energizadas criam um ambiente de radiação intensa, tornando a região perigosa não só para espaçonaves, mas para qualquer ser vivo. Explorar qualquer região dessa lua é extremamente arriscado. A fina atmosfera é composta por dióxido de enxofre, o que não é bom para você que gosta de respirar. Bem, acho que você já entendeu que não dá para viver aqui. É melhor voltar para a nave. Ei, cuidado com o buraco à frente. Acho que não era só um simples buraco, e sim uma gigantesca vala cheia de lava. Não é o melhor jeito de terminar essa viagem. Mas pelo menos você descobriu como seria viver em Io. Mas da pior forma. E aí E aí E aí E aí